O que aconteceu? Isso aqui é porque você queria vir de bota, né? Beleza, pegando o chão. Olha só! Beleza, pegando o chão, pode. Tem água ali dentro? Tem, porque não tem. E tem que guardar muito fácil. O que é que ele é sabonete? Nossa, eu ia entrar de microfone. Não sei se eles sismos estão correndo aqui. Tá engraçado, tá engraçado. A gente sai daqui. Não! Caralho! 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 A banquete também já era, né? Caralho, faz o favor pra mim. Assim. Quebra uma gilete lá dentro pra mim, por favor? Então é possível ver a estoura e oankos dela. Eu juro que ia te ajudar, mas saiu de vergonha, cara. Eu juro que ia ter os esbaixos que eu quiser. Eu juro que ia ter os esbaixos que eu quiser. Sai todos os esclarecimentos aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ô, Cacá. Pô, tem muita coisa aqui, cara. Não, acho que a gilete não tá aí, não. Tá. Achei aqui agora. Deixa aqui em cima, tá? A gilete é... . . . Se inscreva no canal. 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 E... 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 Obrigada. 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 Tô, total. Qual o segredo? Tô na banho pulando. Tá borrado. Olha, eu vou querer só mais um. Cai do lado, velho. Sai, caralho. Ué. Dá uma sujeirinha aqui no que eu saí. Já bateu os 15 minutos, já? 30? Tá, tá? Quase do spring. Olha, põe lá. Bate lá que põe. Cê não fecha. Ó, aproveita que é só a última hora. Vou te ajudar a esperar aí mesmo. Nó. 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 In dry. Tira? Vamos lá. 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 É a baba da vácuo isso aí. E aí E aí Se inscreva no canal.